Música Daí galera, quem fala? Eu já não sei, tô aqui pra um novo vídeo aqui pro canal Hoje tô aqui trazendo um bootstrike com o meu amigo Ricardo, fala aí Ricardo Daí galera, beleza? Com o Ronaldo, se ele estiver me ouvindo Daí galera Tô trazendo aqui hoje com uma Cal... Tô trazendo hoje com uma arma A Kaora Igor Orra E mestre zumbi tá aqui que eu não percebi E uma picareta Né galera? Vamos ver, vamos ver Calma, onde é que tá? Como é que foi? Tá, faleceu Não, meu Ô Jônia, você tá no cinho? Eu tô... é... tô no lugar... é, tô lá sim Mestre zumbi não Não, não pense em fazer isso comigo Ah, vem, nasceu aqui de novo Jônia, nasceu do direito do meu Eu também tô aqui Aqui sou eu Aqui vem Falsa Boa Aff, velho Bem na hora que vira herói Vou até agora que vira herói Vou jogar de... vou jogar de... não precisa, vou jogar de... de... de、 de receber eles agora E coach O William tá fazendo... o William, não tá fazendo aqui ai tch aí os três agora aqui mata 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 sai da erra meu deus a merda não acredito eu sou muito voltei galerinhas bebê um chute falando o que mamãe que tão longe tô aqui em cima ai quase caí ei jo sim costa 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 eu vi isso era nada agora olha lá vim aqui que sou eu vem aqui que sou eu o primeiro aqui sou eu vem vê se tem vindo tem ou embaixo ai meu deus e uma da faca tu não saiu da frente eu não saiu da frente voltei galera vou entrar na jaula junia errou errou filho errou filho errou rude alguém virou além de tu não vamo mais tu tava uma metalhada de igor ah velho papo não não de boa mestre não mestre não é noob onde é que ta olha o dominador não o dominador esta devolvando o saco estava lá não não quero matar um faca tio quero matar um faca pelo menos dito do mestre oh vem vijala ai que a gente vai de zumbi ai carai caso ninguém né tome oh da cobertura o 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